Meeeee! Para todos, escovarem os dentes! Carneirinho, carneirão, meirão, meirão Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão Manda ao rei nosso senhor, senhor, senhor Para todos, escovarem os pijamas! Carneirinho, carneirão, meirão, meirão Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão Manda ao rei nosso senhor, senhor, senhor Para todos, se deitarem nas caminhas Carneirinho, carneirão, meirão, meirão Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão Manda ao rei nosso senhor, senhor, senhor Para todos, darem boa noite Boa noite, Filomena Boa noite, Osório Boa noite, Doroteia Boa noite, senhor rei Boa noite Carneirinho, carneirão, meirão, meirão Olhar pro céu, olhar pro chão, pro chão, pro chão Manda ao rei nosso senhor, 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 senhor Para todos, dormirem e terem bons sonhos Boa noite, Irvingрон, пришipta ladei, senão, josé aама pro chão Xauôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôośmy Mães riárias Coachingotes, simoulas vinha no bando pelas Nam REM REM finishesho É a pinta que o 이후le